Olá, goiabas! Eu sou a Daphne e esse é o Saúde na Rotina. Eu falei goiaba? Falei... Ah, tá. Aqui na minha cabeça eu tinha falado olá, pessoas. Olá, pessoas! Bem-vindos ao Organiza Daphne. Você tá no mês da barriga reta e hoje é dia de... 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 suco! E hoje é o suco moranão! Morenão? Não, é moranão. Morango com limão. Eu sou muito criativa. Então, bora lá. Morango. Temos seis moranguichos. Uma colher de sopa de suco de limão. E um copo de água de coco. Eita, suco bom! Esse moranão. Morenão? Morenão! Mais um suco rosinha para a nossa coleção. A gente gosta do suco rosinha. Adoro quando eu acerto a medida. Olha! Deu certinho. Sucesso! Ah, é um rosinha tão fofo! Vamos ver como tá. Uau! Hum! Nossa! Peraí, eu não decidi ainda. Peraí que eu tô testando. Daphne, tá doendo. Vou ver você, esse morenão aí, curtindo tanto. Eu não quero dividir o morenão com você. Dá esse morenão aqui, deixa eu ver um negócio. Vem cá, morenão. Tá azedinho, tá bem gostoso. Lembra de deixar as frutas e a água de coco na geladeira, porque aí fica uma delícia. Muito bom mesmo. Hum, refrescante, sabe? Clica aqui, se inscreve no canal pra não perder nada do mês da barriga reta, que tem abdominal, hein? Vou ficar aqui com o morenão. Falou. Valeu. Machuca mais meu coração. Hum. 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 Hum.